Josué capítulo 3, versículo de número 17, eu sei que o Senhor vai continuar falando conosco, é uma mensagem para pastores, para líderes, e eu sei que você vai conseguir colocar em prática no seu dia a dia, diz assim o texto Josué 3, 17, Os sacerdotes que levavam a arca do pacto do Senhor, pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo o Israel foi passando a pé enxuto, fala comigo, e todo o Israel foi passando a pé enxuto, até que todo o povo acabou de passar o Jordão, diga para quem está do seu lado, descanse, você vai chegar do outro lado, levanta a mão direita e diga assim, por mais que o rio esteja cheio, eu vou chegar do outro lado, se você crer, dê um aplauso ao Senhor, Amados, quando eu leio este texto, eu aprendo algumas lições, Jordão significa puxar para baixo, Jordão significa enfrentarmos situações que vão tentar nos afundar, Jordão representa momentos da nossa vida, que parece que nós vamos morrer afogados, Jordão é o que acontece em momentos que nós sonhamos, planejamos, temos visões, temos alvos, temos projetos, mas é nessa hora, que um Jordão aparece na nossa frente, é isso que o Jordão quer fazer com a nossa vida, com os nossos sonhos e nosso ministério, nos levar para baixo, apesar de Deus ter nos dado uma promessa, apesar de Deus ter nos dado uma visão, em algum momento da nossa vida nos encontraremos com Jordão, algo que nos puxa para baixo, algo que quer nos fazer retroceder, situações na nossa vida, que querem nos fazer abrir mão, daquilo que Deus nos prometeu, existe alguns aspectos para passar o Jordão, número 1, cuidado com o seu emocional, fala para quem está do seu lado, cuidado com o seu emocional, lute contra os seus sentimentos, o que Deus tem para você, é infinitamente maior, do que as dores que às vezes nós sentimos, o que Deus tem para nós, é muito maior, do que as lutas que nós enfrentamos, o nosso sentimento, tem capacidade de nos enganar, o nosso sentimento, tem capacidade de tentar provar que a gente não pode, segundo, nós não podemos fazer parte da geração, que fica olhando para o rio e dizendo, ah se eu pudesse chegar do outro lado, nós não podemos fazer parte da geração, que fica olhando o tamanho, a profundidade, que fica olhando a dificuldade, nós temos que fazer parte da geração, que não fica diante do Jordão, mas sim que vai romper e vai passar para o outro lado, que vai romper e vai chegar onde sonha, eles passaram a pés enxutos, sabe o que eu aprendo aqui? O que você está enfrentando hoje querido? Não vai te impedir de chegar do outro lado, e quando você chegar lá, e você olhar para debaixo da sola dos seus pés, não vai ter nem rastro de barro, porque Deus vai te limpar todinho, e você vai chegar lá, escuta, e pessoas vão dizer, mas como pode ela ter enfrentado tudo aquilo? Não está nem parecendo, como pode ela ter passado por tanta luta? Não está nem parecendo, mão direita levantada, que eu quero profetizar, você vai chegar do outro lado, e não vai ter marcas dessas lutas que você enfrenta, se tem alguém que crê, dá um grito de glória a Deus aí! Irmãos, outra coisa que eu aprendo, Deus deu uma ordem para Josué, coloque o pé na água, não importa se o rio esteja cheio, coloque o pé na água, tenha uma atitude, tome uma decisão, faça alguma coisa, não adianta ficar olhando a dificuldade, admirando as águas, põe o pé na água, Deus só abriu o Jordão, depois que eles colocaram os pés na água, temos que colocar os pés na água, um dia eu estava enfrentando tanta luta, mas tanta luta, que eu entrei no meu quarto e falei assim, amor, hoje eu não vou para a igreja, não vou para lugar nenhum, eu vou ficar aqui deitado, debaixo dessa coberta, estou esperando em Deus, aí naquela hora que eu falei, estou esperando em Deus, Deus virou para mim e falou assim, eu estou esperando em você, eu falei, eu estou esperando em Deus, Deus falou, eu estou esperando em você, em outras palavras, digo para o seu irmão, põe o pé na água, querido, o que eu não posso fazer, Deus faz, mas o que eu posso fazer, Deus não vai fazer por mim, subir no altar, com Isaac, é o que tenho que fazer, mas trazer o cordeiro é só Deus que traz, encher as talhas com água, é a minha responsabilidade, e a de Deus é transformá-las em vinho, rodear as muralhas de Jericó, é o que devo rodear, mas derrubar as muralhas é com Deus, eu preciso ter atitude, eu não posso ficar, diante da dificuldade, e ainda assim colocando mais dificuldade, tenho que colocar o pé na água, digo para o seu irmão, põe o pé na água irmão, põe o pé na água, descida, avance, rompe, quer ver mais uma lição? nenhum de nós, recebemos poder para calar um crítico, nós podemos expulsar demônio, nós podemos curar os enfermos em nome de Jesus, mas calar crítico não, aqui, Josué estava sendo criticado, mas ele decidiu avançar, Josué estava sendo criticado, mas ele decidiu romper, sabe o que eu aprendo? ninguém atira pedra em árvore que não dá fruto, se você está sendo criticado, é sinal que você está dando fruto, e breve em breve você vai chegar do outro lado, diga para o seu vizinho, a crítica é sinal que você está no caminho certo, diga para o seu irmão, ninguém me critica, diga para ele, então você está no caminho errado, mais uma lição, Josué, ele levanta o memorial de pedra, no meio do Jordão, ele ergue um altar, ele levanta um altar, no meio do Jordão, sabe porquê que ele levantou aquele altar? para que outros que estivessem passando pelo Jordão, pudessem dizer assim, Josué passou por aqui e não morreu, então eu vou passar também, vou chegar do outro lado, ah meu irmão, muitas vezes nós não entendemos situações que nós enfrentamos, mas pode ter certeza, você vai servir de motivação para outros vencerem, pessoas vão olhar para você e vai ver o que você conquistou, e vão dizer, eu também posso conquistar, pessoas vão olhar para você e vão ver onde você chegou, e vão dizer, eu também posso chegar lá, mão direita levantada, que eu quero profetizar querido, quem te viu por baixo vai ter que te ver por cima, quem te viu como caro vai ter que te ver como cabeça, quem torceu pela sua derrota, vai ter que engolir a tua vitória, você vai chegar do outro lado, e oitava e última lição que eu aprendo, e quero dedicar mais um tempo nela, e Josué chegou do outro lado, fala comigo, e todo o povo chegou com ele, olha que coisa pastor Jorge, ele não chegou sozinho, sabe por que o povo chegou com ele? porque ele estava debaixo da autoridade dele, ah meu irmão, quando o líder vence, quem está debaixo da autoridade dele não vence, sabe por quê? é porque está do lado só de aparência, mas não está do lado de coração, no tabernáculo, todo o vaso sem tampa, é considerado imundo, no tabernáculo, se o vaso estiver assim, ele é considerado imundo, ele tem que estar com a tampa, sabe por que todo o povo chegou do outro lado? porque eles tinham uma tampa, chamada Josué, liderando eles, o vaso sem tampa, pastor Hélio, cai mosca, cai poeira, e azeda o óleo, pergunta para o seu irmão, quem é a sua tampa? o vaso sem tampa, chega o momento que um óleo, que serve para fazer tanta coisa, acaba não servindo para fazer, mais nada, um vaso sem tampa, infelizmente, ele fica, totalmente, sem credibilidade, pergunta para o seu irmão, e quem é a sua tampa? pode colocar eles para sentar aqui por favor? pode colocar eles para sentar aí, pergunta para o seu irmão ou outro, quem é a sua tampa? amados, eu aprendo, que a tampa, quando é colocada sobre nós, muitas vezes ela faz, pressão, faz ou não faz? mas você sabia que a pressão da tampa, não te mata? sabe por que a tampa pressiona o vaso? é para que não entre nada, pelas frestas, para que o óleo, continue intacto, quem está entendendo da glória a Deus aí? sabe por que eu aprendo aqui meu irmão? tem muito vaso, que o óleo, tem muita, coisa para fazer, mas não faz, conheço pessoas de potencial, mas não rompe, conheço pessoas, de nível, mas não cresce, conheço pessoas, que tem tudo para vencer, que tem tudo para romper, que tem tudo para avançar, mas não avança, aí quando você vai olhar para aquela pessoa, ela é de oração, ela é de jejum, ela é de monte, ela é uma pessoa que foge do pecado, mas você pergunta para ela, quem é a sua tampa? ela fala, eu não tenho, quem é a sua tampa? eu não tenho, irmãos, eu tenho uma tampa, sabe por que eu venço? não é porque eu oro muito, conheço muitos que oram mais do que eu, não é porque eu jejuo muito, conheço muitos que jejuam mais do que eu, não é porque eu sou mais santo, não, não, eu sou pecador também, tenho as minhas falhas, os meus erros, mas eu tenho uma coisa, eu tenho uma tampa, ei, a tampa, não fala o que a gente quer ouvir, a tampa fala o que a gente precisa ouvir, quem não tem tampa não é corrigido, erra e continua errando, quem não tem tampa não é orientado, ele anda sozinho, quem não tem tampa, ele não tem ninguém por trás dele, eu tenho uma tampa, chamada Pastor Mário de Oliveira, que é o presidente dessa igreja, eu tenho uma tampa chamada Pastor Jerônimo, que é o meu pastor, eu prego hoje no Brasil inteiro, amanhã, estou indo para Manaus, seis horas da manhã, estou indo para Manaus, volto no voo da meia-noite, e chego aqui de manhã, dez horas, já direto para o culto, mas eu estou indo, eu ligo, tampa, estou indo para Manaus, eu falo, para que você está me ligando, Flamarion, eu digo, sabe por que? eu digo, pastor, eu quero ir debaixo da sua benção, pergunta para o seu irmão, quem é a sua tampa? Querido, Satanás, ele vai querer que você, ande assim, quem anda assim, ouve conversa fiada, quem anda sem tampa, escuta todo mundo, quem ouve sem tampa, fica perdido, como cego em tiroteio, quem anda sem tampa, ele não sabe onde chegar, mas quem está com a tampa? Não, ele ouve o que é bom, ele tem uma direção, ele tem um norte, ele sabe onde ele vai chegar, Josué venceu, e todo o povo venceu com ele, eles não estavam aparentemente ligados, mas sim, estavam, essa semana a minha tampa me ligou, precisamente, na quarta-feira, e eu fiquei tão feliz, quando a minha tampa me ligou, ela falou, falou Marion, tudo bem, tudo bem, ele falou assim, vai ter a convenção, dos pastores, da nossa denominação, dia 18 e 19 de setembro, lá no clube Labaredas, em Belo Horizonte, eu estou te ligando, porque, eu quero que você seja o pregador, da convenção de pastores, da igreja do Evangelho Podrangular, de todo o Brasil, sabe porquê, escuta, peraí, sabe porquê, que eu fico feliz, é porque, quando eu honro, a minha tampa, o próprio Deus me honra, quando eu abençoo a minha autoridade, o próprio Deus me abençoa, quando eu invisto na minha autoridade, o próprio Deus investe em mim, irmão, quando a minha autoridade, fala que tem um sonho, eu luto pelo sonho dela, pastor Jorge Linhares, lá em Belo Horizonte, participou, de mais de 15 seminários, ministro Labaredas de Fogo, eu tive, a oportunidade, de ajudar a minha tampa, o meu pastor, em 8, sabe onde é que eu dormia, no seminário Labaredas de Fogo, que acontecia no Minas Centro, eu e a minha esposa, dentro do banheiro, sabe por que, o meu pastor falava assim, eu confio em você, Flamarinho, não sai daqui não, fica aqui, você pode dormir aqui, eu falei, posso, eu levava um colchão, dormia lá, dormia por volta de meia noite, e acordava às 6 da manhã, dentro do banheiro, só que o tempo passa, aí o dia que eu vim para Valadares, ele falou assim, Flamarinho, a partir de hoje, eu não vou fazer mais, esse seminário não, leva para Valadares, e faz lá, um dia eu virei para o Marlos Morro, o pastor Jorge Linhares, eu falei assim, Marlos Morro, tem 8 anos, que eu trabalho para o pastor Jerônimo, o Marlos Morro, virou para mim, e falou assim, você nunca trabalhou para o pastor Jerônimo, você trabalha para você mesmo, ele falou aquilo, eu falei, esse homem está doido, eu chego na igreja cedo, saio tarde, ele falou, você trabalha para você mesmo, aí o tempo passou, hoje que eu vim entender, que aqueles congressos, que eu organizava, onde lá eu tinha que ligar, para o pastor Jorge Linhares, convidando ele para ir, onde eu tinha que ligar, para o pastor Silas Malafaia, convidando ele para ir, eu não entendia, mas Deus já estava me preparando, para criar relacionamentos, porque um dia, chega a hora, de eu fazer os meus próprios congressos, valoriza a sua tampa, porque Deus te valoriza, aplauda a senhora igreja, vou encerrar, eu me lembro um dia, que terminaram o nosso culto, obrigado pastor Elias, culto de quarta-feira, três horários de culto, eu ajudei o meu pastor, nos três cultos, aí terminou, a reunião da noite, eu pego com a minha esposa, vou para o ponto de ônibus, com a sombrinha, estava chovendo, aí eu, chego no ponto de ônibus, eu vejo o meu pastor passando, ele para, desce o vidro do carro, buzina e fala assim, tchau Flamarion, eu digo para ele, tchau meu pastor, a do meu lado, tinha um irmão, que estava no culto comigo, e falou assim, uma vergonha né, o seu pastor, indo embora de carro importado, você indo embora de ônibus, eu virei para aquele moço, e falei assim para ele, querido, quem está indo embora, é Moisés, eu ainda sou Josué, o dia que eu estiver preparado, vai terminar o culto, e eu vou embora também, de carro importado, sabe o que é o problema, de muitos líderes, de muitos pastores, ele está pronto para ser Moisés, o líder, mas não está preparado, para ser Josué, aquele que serve, eu me lembro que, eu era auxiliar, eu recebi uma proposta, de uma igreja, até era batista, pastor Jorge, virou para mim, e eu, eu ganhava um salário mínimo, e falou assim, o pastor, vamos lá para a minha igreja, me auxiliar, eu vou te pagar, três salários mínimos, e eu fiquei balançado, porque eu ganhava um, era mais do que o dobro, aí eu orei, e falei assim, não, eu vou ser fiel, a minha autoridade, já pensou, se eu tivesse ido, com certeza, eu não estaria pregando, aqui para você, diga para o sermão, seja fiel, a sua tampa, irmãos, precisamos entender, Eliseu honrou Elias, e recebeu porção dobrada, sete milagres, Elias fez, e Deus prometeu porção dobrada, e a Bíblia diz, que Eliseu, fez um milagre, dois milagres, três milagres, quatro milagres, cinco milagres, dez milagres, doze milagres, onze milagres, treze milagres, aí morreu, aí todo mundo ficou dizendo, mas Deus errou, falou que ia ser dobrado, ele só fez, treze, Elias fez sete, ele tinha que fazer quatorze, aí Eliseu morre, coloca o Eliseu, numa vala, até que de repente, um soldado morre também, e quando aquele soldado morre, lança o corpo do soldado, em cima, da cova, de Eliseu, e sabe o que acontece? O soldado, ressuscita, sabe o que eu aprendo? Quem está debaixo de autoridade, até depois de morto, ainda Deus continua orrando ele, aplauda o Senhor querido, ah meu irmão, nós precisamos entender, esse princípio, Josué, honrou Moisés, Eliseu, honrou Elias, nós vamos honrar, lá no seu trabalho, o seu chefe, é a sua autoridade, lá na sua igreja, o seu pastor, é a sua autoridade, o seu superintendente, o seu líder, não ande sozinho, não ande sozinho, tem pessoa, que ela é boa para você, até a hora que você fala, não para ela, porque no primeiro, não, ela revela, quem ela é, vamos ter uma tampa, não vamos andar destampados, ah pastor, mas eu já cresci, aí que é o erro, quanto mais a gente cresce, nós temos que ter mais pessoas, para chamar a nossa atenção, não fica ouvindo, só coisas, que vai te envaidecer, eu vejo o pastor Jorge, eu vejo o pastor Silas, pastor Jabes, nas reuniões, é cada arranca-toco, é um falando, é um orientando, não é assim, você está errado, isso é lindo, só que por que, que a maioria dos pastores, não quer andar junto, é porque não quer ouvir a verdade, irmão, eu amo, quando eu sou chamado a atenção, por uma autoridade minha, eu fico feliz, porque eu sei, que ele quer o meu bem, eu não quero andar sozinho, eu aprendi que sozinho, eu chego em algum lugar, mas junto com a minha autoridade, eu chego muito mais longe, eu vou muito mais longe, eu avanço muito mais, diga para quem está do seu lado, não ande sozinho, por favor, não ande sozinho, que nesta noite, o Espírito Santo, possa falar com você, ah pastor, estou sem tampa, arruma em uma, ah pastor, não tem cobertura, arruma em uma, a tampa está por cima, ah pastor, eu quero andar sozinho, não, não, não querido, eu louvo a Deus, porque eu tenho que prestar relatório da minha igreja, para as minhas autoridades, eu louvo a Deus, que tem a comissão de ética, que as autoridades mandam na igreja, de três em três meses, confere tudo, relatório, prestação de conta da igreja, eu amo, 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 porque isso nos protege, isso nos defende, isso evita que a gente fale, isso evita que a gente erre, é a melhor coisa, é ser fiscalizado, a melhor coisa, é ter alguém sobre nós, eu encerro dizendo, quem chegou aqui, destampado, nesse congresso, vai pegar sua tampa de volta, vai procurar onde ela está, vai consertar com ela, eu termino dizendo, como Jesus disse, ai de ti carfar naum, eu terei mais misericórdia, de Sodoma e Gomorra, do que de vocês, que foram ingratos, comigo, Jesus não perdoou, a ingratidão, de carfar não, a ingratidão, ela mata, a ingratidão, ela tira a paz, a ingratidão, ela, nos deixa triste, fica de pé, por gentileza, fecha os olhos, é você e Deus, dá uma olhada, para a sua vida, será que tem faltado, uma tampa, será que nós temos andado, só com pessoas, que falam, que a gente quer ouvir, e não, que a gente precisa ouvir, esse é o CIMEP, é o congresso, é o conselho, interdão nacional, de ministros, evangélicos do Brasil, que Deus, preparou, para governador, Valadares, sediar, nós não podemos, terminar esse congresso, sem decidirmos, estarmos, debaixo, da cobertura, de alguém, sem decidirmos, rever, os nossos conceitos, sobre pessoas, que falam, não o que nós, queremos ouvir, mas sim, o que nós precisamos ouvir, Josué, chegou do outro lado, e todo o povo, chegou com ele, o seu líder, vai vencer, e você vai vencer, com ele também, você não vai estar, aparentemente, ligado, não, não, você vai estar, de fato, e de direito, dá uma olhada, para quem de você, dá uma olhada, quem é o seu Josué, todos nós, que somos pastores, às vezes, pessoas, nos abandonam, mas nós, não podemos, abandonar, os nossos pastores, às vezes, pessoas, nos largam, mas nós, não podemos, largar, os nossos pastores, nós somos pastores, mas precisamos, ser pastoreados, também, nós pregamos, mas precisamos, ser ministrados, também, nós exortamos, mas precisamos, ser exortados, também, nós disciplinamos, mas precisamos, ser disciplinados, também, nós, muitas vezes, damos uma direção, mas precisamos, de uma direção, também, se você puder, abraça, quem está do seu lado, e ore com ele, ore com ela, diga, pai, guarda-se o meu irmão, que ele nunca, cometa o pecado, da ingratidão, que ele nunca, abandone, que ele nunca, largue, o princípio, de honrar, as autoridades, que é o pastor dele, que é o patrão dele, não, 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 que ele não, caminhe sozinho, por mais, que ele ouça, coisas, que ele não, queria ouvir, por mais, que a pressão, esteja forte, mas, a tampa, quando pressiona, é para que não entre, nenhum tipo de bactéria, dentro do óleo, a tampa, quando pressiona, a carne cozinha, 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 você vai chegar do outro lado, você vai chegar do outro lado, você vai chegar do outro lado, Josué venceu, e todo o povo venceu com ele, Descansarei, pois sim, Levante as mãos por um minuto, adore, 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 Está acontecendo um mover no mundo espiritual, muito lindo aqui, Está acontecendo no mundo espiritual algo lindo, Esse Jordão não vai te puxar para baixo, você vai chegar do outro lado, debaixo da autoridade, Adora, 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 o rei dos reis, ao seu do Senhor, Adora, 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 Não, o pecado da ingratidão, nós não vamos cometer, Não vamos, não vamos, Não, nós não vamos deixar, que a nossa vaidade, diga que agora, decidimos andar sozinhos, não, Somos pastores, mas precisamos de pastoreados, O Senhor está aqui, O Senhor está aqui, Descansarei, Você vai atravessar o Jordão, Em pés injustos, Não vai sobrar nem lama, Debaixo do seu pé, Amando, Se quer do bem, Sobre a trinta esta dia, Eu voarei, Sobre as águas, Tu também, Tu também és rei, Descansarei, Pois sim, A igreja agora, Se o trovão e o mar, Se o trovão e o mar, Aleluia, Oh Espírito Santo, Você vai chegar do outro lado, Você vai chegar do outro lado, Se alegre quando alguém te exorta, Porque quer o seu bem, Para terminar, Se o trovão e o mar, Se o trovão e o mar, Se quer do bem, Vem, 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 Eu voarei, Sobre as águas, Tu também és rei, Descansarei, Pois sim, Jesus,